A contaminação dos mananciais torna mais onerosa a água para o consumo humano, exigindo grandes investimentos para recuperá-los. Até 2017, a Corsan vai aplicar, com recursos próprios e do PAC, 4 bilhões e 400 milhões de reais no tratamento do esgoto. 500 milhões apenas para expandir o sistema de abastecimento de água. Esses investimentos, na verdade, vão melhorar ainda mais a capacidade de atender a população em situações mais críticas, como em períodos de seca, em períodos de menos água, para que a gente tenha mais reserva e tenha condições de buscar água mais longe também, ou levá-la mais longe, dependendo das circunstâncias. Nos 320 municípios que a Corsan atende hoje, quase 100% da população é atendida com abastecimento de água tratada. Mas apenas 15% do esgoto é tratado. Nós precisaremos, além destes 4 bilhões que estão sendo investidos, mais outros 6 a 7 bilhões para conseguirmos chegar num índice de 75% de esgoto tratado, que é o que a ONU recomenda como patamar mínimo. Existe uma programação do governo brasileiro de manter recursos para a área de saneamento para que até o ano de 2030 nós possamos atingir este índice de tratamento de esgoto no Brasil. O Rio Grande do Sul tem hoje 25 bacias hidrográficas. Em boa parte delas, como é o caso do Guaíbe em Porto Alegre, há anos não é feito um diagnóstico, o que colabora para que 3 dos 10 rios mais contaminados do país sejam daqui, Gravataí, Sinus e Caí. Por isso, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente está elaborando o primeiro plano estadual de recursos hídricos. Na verdade, nós estamos cumprindo uma tarefa que foi dada ao Estado em 2004. Hiveram recursos no Ministério do Meio Ambiente, então nós estamos retomando. Esse conjunto de estudos vai nos dar um panorama do quanto eu posso usar para a agricultura, em que áreas a gente pode efetivamente fazer uso da água para irrigação, uso da água para consumo humano, uso industrial, etc. Nós precisamos ter um controle sobre quanto a água tem, quem está usando e como, para poder fazer uma gestão mais eficiente. O Estado do Rio Grande do Sul não tem, até hoje, uma rede de monitoramento dos seus rios. Nós estamos implantando a primeira rede estadual. A primeira estação de monitoramento hidrometeorológico, em caráter experimental, será na cidade de Campo Bom. O projeto já foi aprovado e está em fase de execução. O Estado do Rio Grande do Sul vai ter 80 estações dessas, que a cada 15 minutos fazem a leitura da chuva e da vazão do rio e transmitem via satélite. E isso faz parte de um projeto importante nosso, que é do sistema de monitoramento e alerta de desastres. Nós estamos trabalhando em conjunto com a defesa civil, que é para antecipar quando vai ocorrer um evento desses. Infelizmente, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais ocorre esse tipo de evento. E que a gente possa prevenir a população, avisar a população que está em situação de risco e, pelo menos, mitigar a ocorrência de perdas humanas e danos materiais maiores. Esse site, esse modelo, ele indica para a defesa civil em que municípios podem ocorrer eventos severos. Hoje, apesar do uso intensivo da água, especialmente na indústria e na agricultura, o volume dos mananciais ainda atende à demanda no Rio Grande do Sul. Para evitar racionamento no futuro, a interligação de todas as estações de tratamento pode ser uma saída. Por esse volume dos mananciais não estar muito longe do nível crítico, a qualidade ainda da água captada hoje é adequada, ela é tranquila. Nós não vislumbramos e não temos problemas com relação a parâmetros, por consequência ou por qualidade da água bruta que nós captamos. O Arroio das Garças é um dos locais que abastecem a região metropolitana de Porto Alegre. Cerca de um milhão de habitantes são beneficiados com 6.100 litros de água doce retirados por segundo daqui. Neste afluente do rio Jacuí, a água é considerada de boa qualidade. Mas nós estamos com um investimento novo da ordem de 60 milhões que será feito numa nova captação no rio Guaíba, no Lami, a construção de uma nova estação de tratamento de água em Viamão, que aí sim nós pretendemos fechar um anel que parta de Viamão, passando por Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, chegando em Canoas e vice-versa. Mas para a água ser considerada potável, ou seja, própria para consumo humano, o volume captado nos mananciais exige uma bateria de exames laboratoriais. Nós fazemos análise de pH para verificar se a água está ácida ou está alcalina ou está agradável, turbidez para ver se tem sólido de suspenso na água, analisamos o cloro para ver o residual de cloro que tem nessa água, o flúor também tem o residual de flúor nessa água, também analisamos a cor dela para ver se a cor não vai... Tem pessoas que vão ver uma água com uma cor diferente e podem não querer tomar essa água, então nós também analisamos a cor dessa água. Então isso é feito de hora em hora, 24 horas por dia, na nossa estação de tratamento de água. A água chega nas estações de tratamento, como essa de Canoas, repleta de contaminantes químicos e orgânicos. Aí recebe sulfato de alumínio e vai para o floculador, que separa os agentes polidores da água limpa. Os resíduos ficam depositados no fundo do decantador. É quando a água recebe cloro e flúor e começa a ser filtrada, para em seguida ser canalizada. O cloro tem a função de matar as bactérias, então ela nos garante que a água está realmente potável para o consumidor. Então a pessoa que tiver uma água na torneira com cloro é a garantia de qualidade dessa água. O flúor, na verdade, é a resolução de uma portaria federal, que crianças de 0 até 14 anos, mais ou menos, tomando uma água floretada, ela ajuda a combater a cárie nessa população. Os problemas estão muito mais onde não se tem rede de esgoto, onde não se tem essa água encanada com controle, onde se tem fugas, né, ou se tem os roubos de águas em sistemas de tubulações que não tem esse controle. Então eu acho assim, a população gaúcha e a população de Porto Alegre pode ficar tranquila. Podemos beber água da torneira, sim. A água da Corsã é coletada da superfície, o que atesta a superioridade se comparar à daquela consumida em garrafas, que vem de poços artesianos. A água da Corsã, ela possui o cloro, ela tem um tempo de qualidade superior que a água do poço artesiano. A água mineral, ela serve para consumo mais imediato. Ela não é indicada para você pegar e deixar ela, há um longo tempo, ela sim consumir ela. Então a validade dela é mais curta. Além disso, não há nenhuma garantia de que o recipiente da água mineral foi devidamente higienizado. Nós temos venda em muitas cidades, inclusive em Porto Alegre tem, a comercialização de águas minerais em garrafas de 5 litros, que são falsificadas. Não são águas minerais, são águas da torneira. Como a água de torneira é gratuita, o que se paga é apenas o tratamento e a distribuição, o valor desembolsado não pesa no bolso do consumidor. São 100 litros entregues pela Corsã por apenas 56 centavos. Para Ellen, esta é uma das razões do desperdício. Sem hidrômetros individuais nos edifícios para medir o consumo, muita gente nem sabe quanto paga por mês. Então isso faz com que as pessoas realmente não se incorporem nesse conceito, porque, ah, mas o meu vizinho é que está gastando, não sou eu. Isso não aparece com muita clareza para todo mundo. Mas agora os novos projetos já obrigam a se ter medidores individuais. E a água é essencial para o bom funcionamento do organismo. Segundo este nutrólogo, a mulher precisa tomar 2,5 litros por dia e o homem 3,5 litros. A falta pode provocar tontura, náuseas, constipação e outras moléstias. Existem alterações ou lentidão no processo biológico, que é um processo que é feito no meio líquido. Principalmente no sentido da diluição daqueles sais, sódio, potássio, magnésio, cálcio, que são importantíssimos no metabolismo de todas as células ou membranas celulares do nosso organismo. A água pode ser ingerida pura ou através dos alimentos. Nós temos através de todos os alimentos, principalmente vegetais, e as carnes frescas, porque o músculo do animal tem quase 70%, porque é morto esse músculo, é muita água, mas os vegetais, principalmente os vegetais carnosos, que são os legumes, tem uma quantidade de água muito grande. Se os adultos ainda não economizam água como deveriam, os pequenos dão exemplo. Nesta escola da capital, os 150 alunos da educação infantil e do ensino fundamental aprendem muito cedo a importância de preservar o meio ambiente. Aqui cuidam das plantas, dos animais, da horta e fazem a compostagem dos resíduos orgânicos. E aprendem na diversão. A gente sempre coloca questões ambientais nessas discussões, nesses questionamentos, nesses estudos. Então a escola por si só já trabalha isso no seu planejamento. A escola tem quatro cisternas para captar a água da chuva. Ela é usada para abastecer os banheiros, regar as plantas, matar a sede dos animais, lavar os pincéis e encher o lago das tartarugas. Giovanni conta como funciona. Quando chove, a água cai no telhado. Daí a gente usa as calhas para fazê-la ser direcionada para esses barris. E quando a gente liga a torneirinha ali, a água sai e a gente usa a água da chuva para não desperdiçar a água do planeta. Alguns alunos ajudaram na construção dessas cisternas e os que entram na escola depois disso pronto são familiarizados através de conversas e dos próprios projetos de estudos. Uma das cisternas que abastece o laguinho foi projetada pelos alunos do segundo ano em uma amostra científica sustentável. As pessoas estão desperdiçando muita água, ou seja, a gente. Daí a gente tem que dar um jeito, senão daqui a pouco a gente fica sem água completamente. Daí a gente pensou que era melhor botar uma cisterna para poder reaproveitar. Se nós realmente não nos conscientizarmos disso e deixarmos a questão de que possamos consumir de qualquer forma e simplesmente as empresas de saneamento que deem conta de fazer novas captações, novas tubulações, novas estações de tratamento, nós vamos nos deparar, sim, com grandes períodos do ano, mesmo estando à beira de um rio como o Guaíba ou estando próximo a outros mananciais importantes, como é o Jacuí, o Caí, o Gravataí, a ter escassez de água, sim, porque não é infinito a questão do volume disponível para a água. Como as ações de preservação ambiental e de reutilização da água são vivenciadas no dia a dia, a consciência ambiental é desenvolvida naturalmente pelos alunos. O resultado deste trabalho realimenta a criatividade e desperta ainda mais a curiosidade. Eu aprendi a não gastar muita água, a cuidar das plantas, não machucar os seres vivos. A não gastar muita água, a não poluir a natureza e a cuidar das plantas e dos animais. A não gastar muita água e a cuidar das plantas e dos animais.